Olá pessoal do canal Pomar Alex Colatino Hoje eu vou estar mostrando para vocês o caju anão vermelho É o caju precoce, conhecido como caju de 6 meses Esse caju, ele plantado por semente, ele apresenta igual essa muda aí que eu tenho Floração a partir dos 6 meses de idade Essa muda produz a partir dos 6 meses a 1 ano Esta outra muda no vaso tem 1 ano de idade Olha quantos frutos e flores ela apresenta num balde de apenas 10 a 15 litros Então eu vou mostrar para vocês fazendo mudas do caju anão vermelho É o caju anão precoce Olá pessoal do canal Pomar Alex Colatino Vou mostrar aqui para vocês rapidamente Esse é o caju anão precoce vermelho Essa planta, ele com 6 meses começa a floração Em média com 1 ano ele está pronto para frutificar Eu geralmente tiro as primeiras flores e deixo a planta pegar um pouco mais de porte Mas um pouquinho maior do que essa muda, ela já começa a florescer É chamado de caju de 6 meses É o caju vermelho do cerrado É o caju anão Então eu vou mostrar para vocês aqui a diferença Eu estou fazendo mudas Eu trouxe de um, no sítio de um amigo meu Olha quantas sementes Trouxe mais de 100 castanhas E a diferença aqui, visivelmente para um caju normal Olha a castanha do caju normal aqui E olha a castanha do caju anão precoce O caju vermelho Vou mostrar para vocês um trecho Desse cajueiro que eu tinha E o senhor me deu a muda Mas essa muda eu perdi Porque a gente tiramos ela sem o torrão E as raízes do caju anão São muito sensíveis Então o mais recomendado Olha aqui, todas essas são mudinhas Que eu fiz, depois eu vou transplantar Olha aí Que bonito Essas mudas começam a brotar com 15 dias A muda está igual ou maior do que essa O caju em média leva 15 dias para poder ele nascer Então aqui eu já fiz 27 hoje 27 mudas no copinho Depois eu vou estar acompanhando Todas essas castanhas eu vou produzir mudas Breve eu vou disponibilizar para todo o Brasil Quem quiser muda do caju anão precoce Eu vou estar enviando pelos correios Assim como mudas do cajá manganão Olha aí, tem mudas aqui Que eu trouxe para transplantar também Está tudo vigorosa Depois eu vou passar para lá E é isso aí pessoal Essa muda Algumas delas eu vou conservar Depois eu vou passar para um vaso maior E vou mostrar para vocês ele frutificando Daqui a uns 5 meses 4, 5 meses Essa muda já vai estar com fruta Ok pessoal Então veja aí Muito simples Você pode reaproveitar a embalagem de leite Vou virar aqui Embalagem de leite Para poder Você está plantando Copo de açaí Olha aí Aqueles potinhos que a gente compra Que vem mudinho de orégano A castanha aqui já saiu Entendeu? Ele nasce dessa maneira Então Aqui a gente planta Essa semente assim Deitada Dessa maneira Empurra na terra Com as costas da semente aqui Virada para cima Com essa Essa boquinha aqui Esse V Virado para baixo Porque se você Se você observar aqui Nessa muda A A semente Ela sai O caju Ele sai Daqui para fora A mudinha A raiz Vem Da parte Daqui O caju Sai dessa parte Aqui E a raiz Sai daqui De trás Ele costuma Abrir Aqui nos fundos Nos fundos Ele abre É onde ele joga A raiz Para baixo Então você Plantando ela Assim De lado Nessa posição Ali Você O caju Vai ficar Dessa Aqui para fora Que é a sustentação Da planta E as raiz Vai sair Aqui no fundo Então geralmente A maneira correta De plantar caju É deitado Assim Com essa parte Para baixo Essa parte em V Esse corte aqui Virado para baixo Aí ele fica Com as costas Como se ele estivesse Deitado Com a cabeça No chão Ok Tem gente Que planta assim De toda maneira Que plantar Vai nascer Mas a maneira Que o caju Ele sai O correto É dessa maneira Então Esse é o caju Anão Precoce Em breve Vamos ter Várias mudas Olha A diferença Da semente Do caju Normal Para o caju Anão Precoce Ok pessoal A todos Muito obrigado Até o próximo Vídeo Quem gostou Desse vídeo Se puder Dar um joinha Para nos ajudar Se inscreva No canal E até o próximo Vídeo Obrigado Tchau 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 Obrigado.